Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um pão aqui fácil e rápido, tá? 2 kg de farinha de trigo, 4 ovos, 1 colher de sal, 2 colheres de açúcar, 2 copos de óleo e uma caneca de água morna, 3 fermentos, aí a gente vai colocar tudo no liquidificador. É muito fácil. E essa massa que eu tô fazendo, vocês podem fazer tanto pra sovar ou sem sovar. Sem sovar, a massa tem que ficar mais mole. Aqui é o sal, o açúcar, o óleo, a água morna, eu acredito que essa caneca deve ter 250 milímetros, né? ML. ML, é. Aí a gente bate isso aqui primeiro. E aí Agora a gente vai colocar Farinha de trigo Em uma tigela Ou bacia, o que você tiver Pode ser qualquer farinha Pode ser qualquer farinha Qualquer marca de farinha Eu não coloquei o fermento Aqui, eu vou colocar o fermento Junto com a farinha É com a mão mesmo, viu pessoal? Tá limpinha a minha mão 30 gramas de fermento Esse fermento é o seco É o seco Qualquer marca também Qualquer marca Tem gente que bate tudo junto, né? E aí Já joga aqui dentro Mas eu prefiro Misturar assim Para o fermento Unir bem Essa farinha Essa massa Vocês podem estar recheando Com recheio da sua preferência Queijo Presunto Tomate Azeitona Esse aqui é para Tomar com café Então Sem recheio E aí a gente vai despejando Aos pouco Faz um buraquinho aqui no meio Olha a metade A gente vai despejando Aí Aqui a gente vai controlando Se precisar De mais um pouquinho De água morna E a gente vai colocar Tá vendo? Tá muito seca Vou pegar um pouquinho De água morna É morna, viu gente? Não é água Quente não Fervendo Tá muito seca Tá muito seca Tá muito seca Tá muito seca De água Porque aqui ainda tem Farinha Sem liga E aí Vocês vão controlando Mais um pouquinho Ah pessoal Não esquece Não esquece De curtir Compartilhar Se inscrever no canal Não paga nada Para saber quando a farinha Quando a massa Está boa Está boa Está boa Ela tem que ficar Homogênea Não pode ter Nenhuma Farinha Não Sobrando Agora a gente vai Colocar aqui Esse aqui Esse aqui É o que sobrou Aí a gente coloca Aqui E aqui é sovar Academia Tem que se unir todinha Pode ver Pode ver Pode ver que ela Não está unida Fala que eu estou gravando Agora Aqui 10 minutinhos Tchau e começa a se unir né agora ela já tá começando a ficar homogênea né tá bonitona e agora a gente vai voltar para essa bacia ela tem tampa e ela vai ficar aqui uns 40 minutos aí eu volto com vocês mostrar na finalização é o pessoal agora eu tô voltando aqui abrindo a massa né do nosso pão é muito simples só cortar em quatro pedaços a massa eu tenho um cilindro mas tá muito escondido ali eu não quis mexer agora mas com o rolo funciona com uma garrafa a massa fica assim e aqui quem quiser esse processo aqui já coloca o recheio e fecha fechar só enrolar aqui fecha aqui as ponta e aqui tá nosso pão Põe na forma Os quatro Aí eu gosto de dar uma cortadinha Como é que você quer que eu corto, né? Com a tesoura Dá umas picotadinhas assim pra ficar bonitinho, né? Com a tesoura Aqui, pessoal, ele vai descansar mais 20 minutos Antes de ir pro forno Depois de descansado Pega uma gema de ovo com um pouquinho de óleo E pincela E aí tá pronto o nosso pote 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 O que é isso?